Sobre o feminicídio noticiado como ocorrido na cidade de Erval Velho no último dia 27 de março de 2023, por volta de 20 horas, em uma região de interior desse município, a Polícia Civil tem a informar sobre as diligências até o momento realizadas, que a vítima se trata de uma jovem de 26 anos que teria sido ferida com um golpe de faca na região do pescoço pelo companheiro de 31. As informações preliminares indicam que o casal estava sozinho no imóvel em um momento em que o pai do autor ouviu gritos de socorro, então ele se deslocou para auxiliar a ofendida. No momento em que ele chegou no imóvel e se deparou com a porta fechada, então ele acabou ingressando por uma janela. Já dentro do imóvel, ele se deparou com o corpo da ofendida, possivelmente já sem vida, e que ele atuou para imobilizar o filho juntamente com um vizinho que o auxiliou. Embora tenha buscado prestar socorro para a ofendida, nada pôde ser feito. As pessoas ouvidas no momento do procedimento de flagrante não indicaram desentendimentos anteriores envolvendo o casal. O autor disse não se recordar do que ocorreu. Segundo ele, quando percebeu, já estava sendo contido pelo pai e o corpo da ofendida já estava no solo, então já estava ferida. Ele disse realmente não se recordar de como aconteceu os ferimentos. As diligências seguem em andamento, notadamente o laudo pericial, os laudos periciais do exame de corpo de delito e também do local de crime devem ser realizados para que possa ser esclarecida a dinâmica do crime, mas as imagens até o momento coletadas pelos periciais civis e militares que compareceram no imóvel indicam que ela teria sido ferida em um dos quartos e se deslocou já ferida até a cozinha, no local onde acabou caindo e vindo a óbito. A ofendida estava grávida aproximadamente 10 semanas. O autor então foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio, que é o homicídio qualificado por razões do sexo feminino e que conta nesse caso com a causa de aumento de pena, que pode variar de um terço ou metade a pena. Portanto, pode chegar a aproximadamente 45 anos de prisão.